Olha os nomes correndo, olha lá, a polícia tá rindo, olha Estão de apelo, olha aqui, é de preto, com fuzil na vela Olha, isso aqui é rir de janeiro, cara, Belo Horizonte já não é mais a mesma Estão mandando os carros embora, velho? E eles estão de mão? Eu acho que ele tá tendo um pouco de tempo do shopping ainda Olha lá, a polícia correndo, que eu trança a rua Pelo visto, fechou ali Pelo visto que está por aqui, viu? Olha aqui Pois é, eu achei isso também Ele tá amado A pesteia é que ele não faz bem, né? Esse é o melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa ele também está fora E aí E aí